É o momento de sair agora, eles estão sentados. A gente está acalmando um pouquinho, agora deve estar saindo. Bom dia, meu nome é Luiz, sou treinador e passeador de cães. Hoje eu estou passeando com dois dogs. Eles são cães idosos. Eu dei uma corridinha só para dar desgastada a eles, porque geralmente eles chegam com muita energia. Aí depois eu comecei a deixar eles cheirarem, fazer as suas necessidades. Aí depois eu só vou controlando eles, porque eu coloquei uma guia amarrada na outra, porque eles deixam a guia relaxada, não deixam eles só simplesmente andarem. Eu estou treinando. Eles ficarem na frente da casa deles e eles assimilam a ficar em frente da sua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí